Essa música conta a história de um fim de relacionamento Porém com o final Diferente Dia 1 cê vai chorar demais Enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar Enquanto a carência maltrata Dia 7 ou no desinchou Cê já consegue sair de casa Dia 20 cê vai viajar postar selfie Dando risada Dia 30 você vai lembrar Que há um mês atrás tava mal Dia 31 vai finalmente ver Que às vezes o ponto final faz bem Olha no espelho uma nova mulher E nem chegou no dia 100 Diz aí E descobriu que o amor não mata Que a saudade foi mais faça Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher E que você é foda com ele de mulher Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100 E descobriu que o amor não mata e a saudade foi mais faça Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você foda com ele de mulher, de mulher Descobriu que o amor não mata e a saudade foi mais faça Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você foda com ele de mulher, de mulher Cês são fora demais Valeu, manetão Cê tá doido, amigo?